O CALENDÁRIO ANUAL DO SANTUÁRIO Um elemento interessante é a orientação divina de que estas ofertas deveriam ser levadas no tempo ou estação determinada, sendo anuladas caso não fossem seguidas as devidas prescrições. Desta forma, as ofertas foram divididas entre contínuas, ou seja, as que deviam ser entregues dia após dia durante o ano todo, e ofertas festivas, que deveriam ser apresentadas apenas nos dias festivos da nação israelita, ocasião em que o povo se reunia em festividade perante o Senhor. Tais festas tinham como objetivo, além de outras coisas, manter viva na memória do povo as histórias de seus antepassados, relembrando os grandes feitos de Deus em favor deles. Essas festividades também serviam como uma espécie de divisão anual. Amigos, as orientações divinas quanto a estas cerimônias e de como deveriam ser elas apresentadas diante de Deus, tomam todo o capítulo 28, estendendo-se até o final do capítulo 29. É impressionante a riqueza de detalhes dados por Deus, de como tais festas deveriam ocorrer, lembrando até mesmo a construção do tabernáculo. Da mesma forma que foi a sua construção guiada por Deus, com riqueza de detalhes, deixando clara a sua importância, o sistema de ofertas também deveria ser seguido com rigorosidade, com exatidão, pois serviria como um importante lembrete de que essas festividades pertenciam a Deus. Outro aspecto notável é a descrição das ofertas pela expressão sem defeito, que aparece repetidas vezes neste capítulo de Números como uma importante instrução. Eles deveriam ter o cuidado de apresentar animais perfeitos como oferta ao Senhor. Dessa forma, toda manhã, toda tarde, um cordeiro de um ano era queimado sobre o altar, com sua apropriada oferta de manjares, simbolizando assim a consagração diária da nação a Jeová e sua constante necessidade do sangue expiatório do vindouro Cristo. Deus ordenara expressamente que toda oferta apresentada para o ritual do santuário fosse sem mácula. E em Êxodo, lá para trás, 12, 5, está escrito que os sacerdotes deveriam examinar todos os animais levados para o sacrifício e rejeitar todo aquele em que se descobrisse algum defeito. O sacrifício de um animal sem defeito tinha um grande efeito pedagógico. Através dele, Deus queria inculcar na mente do seu povo, na mente de cada uma das pessoas, o problema do pecado, o pecado só teria solução com uma morte substitutiva. O inocente em favor do culpado, o perfeito pelo imperfeito. Esse cerimonial era efetuado como exemplar e sombra das coisas celestiais, como diz Hebreus. Por isso, querido amigo e querida amiga, Deus sempre pede o melhor do que podemos oferecer, pois é certo que Ele tem o melhor a nos oferecer. Assim, Ele espera a nossa fidelidade, pois a fidelidade dEle é inegável. Um bom dia para você e a sua família.